Te amarei Senhor, te amarei Senhor Nota de falecimento e convite Pai Luiz Coquinho em memória Maria do Carmo Brito em memória Filho João Leno de Oliveira Conhecido por Johnny Irmãos Valdemir Vandeilton conhecido por Beito Luiz Marcos conhecido por Baquinha Alânia e Valéria E demais familiares Cumprem o doloroso dever de comunicar Aos parentes e amigos O falecimento do seu inesquecível Ozael Zeferino de Oliveira Conhecido por Ozael Coquinho E ao mesmo tempo convidam a todos para o seu septamento Hoje às 16 horas Quatro horas da tarde Saí no férito da Câmara Municipal Para o cemitério desta cidade Antecipadamente agradecem A todos que comparecerem A este ato de fé E união cristã Comunicamos o falecimento De Ozael Zeferino de Oliveira Conhecido por Ozael Coquinho Ei Senhor Ei Senhor Saúde A todos que comparecerem a todos para o seu septamento